Aí a gente começa a gravar, o infeliz lá de cima começa a furar. Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é diferente, é de produtos, de coisas diferentonas que tem lá na Mauro Bijuterias. Coisas que talvez você não saiba que vem de lá. Então se você quiser saber o que vem de lá e que você não sabia que vem de lá, continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom gente, ignorem o barulho porque é reforma, eu já até falei em stories pra vocês que tem uma obra aqui na rua, o vizinho daqui de cima tá colocando piso, tá colocando armário e é uma furação, parece que ele tá aqui dentro do estúdio, né? Mas relevem, por favor. Eu tenho que me concentrar. Bom, começando por esse chapéu aqui, tem de várias cores. Algumas coisas tem no site, tá? É www.maurobijuterias.com.br Cupom de desconto é Renata Monteiro pra você que é de outro estado, de outra cidade. Ai meu Deus, barulho! Desconcentra. Então gente, esse chapéu eu achei o máximo pra tirar umas fotos, assim, eu achei bem elegante. É, parece de Panamá, né? Aquela coisa chique. É, lá na Mauro tá R$9,90, no site custa um pouquinho mais caro, mas vocês sabem que é por causa de impostos, aceita todo tipo de pagamento, cartão, boleto, então tem uma taxinha a mais, mas pra quem usa cupom Renata Monteiro tem 5% de desconto, tá? Então tem várias cores e eu escolhi esse branco aqui que eu acho que combina com todas as coisas e eu vou continuar com ele aqui porque eu achei muito bonito, tá? Essa ring light aqui ó, de celular, muito legal gente, você precisa ter pra tirar selfie, ela deve tá descarregada, pra eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se ela vem com uma carguinha, ó, o número 1, 2 e 3. É, ela tá bem fraquinha gente, mas ele tem 3 níveis de luz, aí você coloca assim no celular, ó, e aí você tira a sua selfie. Então, super amei isso daqui, é R$17,60, tá? E se você ficar segurando ela, ela faz assim, ó... Ah, você não sabia? Ó, a minha produção tá dizendo aqui que se segurar o botãozinho aqui ó, ela fica piscando, vamos ver se é verdade. Ah, gente, ela pisca, mas aqui tá bem fraquinha e a luz aqui tá bem intensa e não vai dar pra vocês verem, mas ela fica assim... Ah, gente, muito legal isso aqui, isso aqui é uma coisa que vocês precisam ter. Ai, tomara que vendi no site pra vocês também, que são de outro lugar, mas eu acho que não, né, não sei, não sei, não sei. Eu sabia que na Mauro Bijuterias vende coisas de celular, de fone de ouvido, por exemplo. Eu tava precisando muito de um fone de ouvido pro meu computador e eu vi esse daqui diferentão. Esse daqui foi um pouco mais caro, mas todos que eu compro, gente, baratinho, sempre quebra. Então, eu investi mais num melhorzinho. Produção, é R$28,80? R$28,80, gente. Eu tô rindo porque eu falei pra produção ver o valor pra mim que eu não tô enxergando. R$28,80 e esse daqui é R$4,00, tá? Que é pra você no dia a dia colocar no celular, então eu comprei dois baratinhos aqui, tá? Uma coisa que eu tô usando muito, que não está aqui, mas eu vou mostrar na caixinha pra vocês, que eu tô usando muito, que é esse carregador que dá, sim, aquela carga rápida no seu celular, sabe? Custou R$24,00, mas valeu super a pena. Você coloca e rapidinho ele tá lá, 50%, sabe? Então, ele acelera a carga do seu celular. Super recomendo. Outra coisa que vende lá, gente, outra coisa que vende lá é pau de selfie. Eu sempre quis ter um negócio desse. Eu nem sei como usar isso, mas a gente vai tentar, né? Então, a gente põe aqui, ó, e faz aquele negócio lá, ó, do pau do selfie pra tirar as telas, né? Eu achei bem legal, achei bem interessante e pra vocês saberem que lá não é só maquiagem e bijuterias, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Custou R$14,40. Também, copinhos. Olha que lindo! Comprei um pra mim e pra minha mãe. Lógico que o rosa é meu e o azul é dela. E esse daqui foi R$8,10. Uma garrafinha super bonitinha, até mesmo pra você deixar de decoração. Fica a dica pra vocês, tá? Outra coisa que vende lá, ainda de coisa de eletroeletrônica, essas coisas, esse tripec de mesa pra celular. Muito legal. Se você quiser, às vezes, fazer uns vídeos, umas, como chama, stories ou até mesmo uma live, eu super recomendo você ter esse produtinho aqui. E ele custou R$11,20. Glitter, glitter, glitter. Olha só. Capinhas de celular. Lá tem de tudo quanto é modelo, cor, tamanho, pra tipo de celular. Essa daqui custou R$9,00. E tem muitos glitters, estrelinhas maravilhosas. Minha cara, super minha cara. Deixa eu ver se essa aqui também foi... Não, essa aqui foi R$8,00, uma mais séria, basicona. Essa daqui, cheia de glitter, também, R$9,00. Linda, maravilhosa. Amei de paixão. Essa aqui também tem glitter, gente. Porque a minha cara, R$9,00. Borboletinha, ó. Que linda. Essa daqui também tem glitter, R$9,00. Essa aqui tem a Torre Eiffel, de Paris, dourada. Olha que linda, tem o capinha de celular pra qualquer tipo de ocasião, agora. E essa outra aqui com lacinho, que eu também sou louca por lacinho. Amo, amo, amo. E essa aqui foi R$11,00. E lá também tem esses negocinho pra você colocar atrás do celular, pra você colocar o dedo, assim, pra não cair o celular. Então, como eu comprei várias capinhas, e esse daqui custou R$4,00. Então, já peguei logo R$3,00. Lá vende também, tá? Você é daquelas, tipo, riponga, fashion e gosta de uma bandana? Você surta que nem eu? Gosta de fazer umas produções? Como eu gravo, né, vídeo e tiro fotos, eu achei bem interessante pra fazer foto pra vocês, ó. Azul. Tem esse aqui, que é um vinho marrom. Azul. Tem verde, tem dois tons de verde. Lá no site vende também, tá? Vermelho, rosa, olha esse pink, que lindo. Branca, preta, amarela e esse cinza. Surtei, surtei. Tem preço? Não tem, mas no site tem, eu coloco aqui pra vocês, tá? E é bem baratinho, tá bom? Lá no site também vende, e na loja também vende, essas pulseiras. Estas pulseiras aqui, ó, que tem, parece... Parece que é diamante, sei lá. Olha como brilha, gente, olha que linda. Eu achei bem bonita. Eu acho que vai ser difícil colocar sozinha, né, mas... Aí tinha várias cores lá, eu peguei, ó, essa branca, porque eu sou dessa. Quando eu gosto de uma coisa, eu já pego logo de várias cores. Azul, preta e essa branca. Esse brinquinho aqui lindo, que é de lacinho. Deixa eu tirar do plastiquinho que tá refletindo, não dá pra vocês verem, né? Ó, que lindo, ó. Eu amo lacinho, gente. Aí tem esse daqui que é tipo uma egípcia. Olha que lindo esse. Gente, é super baratinho isso no site. Muito barato mesmo. Bom, gente, então foi isso. Essas são as coisas diferentonas que vende lá na Mauro Bijuterias. Se você já sabia que vendia isso lá, ou se interessou por alguma coisa aqui, achou bem legal, coloca aqui em comentários que eu vou adorar saber, tá bom? E se inscreva aqui no canal, dá seu joinha pra ajudar na divulgação e se você gostou desse tipo de vídeo, tá bom? E vou deixando vocês por aqui com mais dois vídeos. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E aqui o meu rostinho pra vocês se inscreverem no meu canal, tá bom? Um mega beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!